Música Salve galera, tô com o Lasso Panetinar com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu a atualização aqui, beleza? Super novidades aqui E hoje já vamos direto ao ponto, certo? A gente vai mostrar aqui o que que tá vindo aqui no laboratório De novo, né? Mano, peguei um monte de arma aqui, descarga, tava lá E vou meter bala aqui dos zumbis aqui, tá galera? Matar pelo menos os dois boss aqui E vamos ver as recompensas aqui, tá pedindo muito, né galera? Dessa borrachinha aqui Cadê? Tipo, ó, esse item aqui também tá dizendo que ele serve para ser aqui no porto, no caso E se liga, eu vou pegar um print aqui, deixa eu pegar um print aqui Beleza galera, o print é este, tá? Que o grande J. Elias aí, mano Tá sempre informado aí sobre o game, tá? Porém que parece que é no protocolo ativado Tá vendo, ó, o Carlissa MK7 e drop o mano Mas se for só no protocolo ativado para pegar isso aqui vai ser insano, hein galera? Beleza, deixa eu voltar aqui para o jogo Tirar essa jarra também que tava do lado ali, né galera? O negócio é para quando tá em live, mano, né? Beleza, então vamos lá Mano, já deixa o likezão aí para fortalecer E deixa o comentário aí, mano, teve o vídeo aí, galera? Que eu pedi para a galera comentar aí Mano, se você quiser fortalecer, deixa um comentário, qualquer um, né mano? Deixa um oi e tal, né? Cara, eu tava fazendo um teste realmente nesse vídeo aí Para ver se ele ia pegar bons resultados E galera, realmente funcionou, tá? Então quanto mais você interage aí com o vídeo, né? Deixando o seu comentário se você gosta aí do canal Beleza? Considere deixar o seu comentário, o seu like O que você puder fazer para interagir com o canal, tá? Eita, nós! Olha aí, ó! Eita, banqueira! Finalmente, hein, mano, ó Deixa eu ver se já mudou aqui, ó Muito último para o Lara Assentamento na central de transporte Eles nem atualizaram a descrição dela ainda, tá? Beleza? Eu pensei que eu ia ter que esperar o laboratório resetar Porque não tava vindo os itens ali, tá? Ainda bem que eu coloquei essa habilidade aqui Pra desligar as armadilhas, ó Que vai ficar muito mais rápido, né? Ó, não tem baú ali Caraca, ficou muito mais fácil Mano, ficou... Caraca, ficou legal assim, tá, velho? Hoje a gente vai estar em live Live sempre às 21 horas E, galera, não se esqueça Eu vou fazer live aí da atualização E mostrando as unidades aí Que tem tudo mais Caraca, demorou pra morrer Essa habilidade aqui ativa, cara Sempre que eu tenho essa habilidade ativa aqui nessa arma Tá, cadra? Ô, arminha ruim, tá? É... Quer dizer, essa habilidade ativa é ruim Eu coloquei uma arma nova por uma nova, né? Tá, tudo bem, ninguém viu Vamos lá Trocou a mesma Que é a mesma modificação, né, cadra? Eita! Eu vou pegar essa recompensa aqui do zumbi Porque eu tô querendo fazer o modo hard, rápido, né? Pra gente poder ver só as recompensas do baú Porque vai vir só o bilhete mesmo, tá, cadra? Você tem chance, velho? Do zumbi, né? Do dropar... Gente aí, o que que você acha? Tá, não Não veio não, tá? É... O cara... Vou observar o que aqui? Ah, sendo que eu vou tá... Eu vou colar a pasta, tá, cadra? Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou fazer em live Não vou fazer na conta principal mesmo Beleza? Ó, vamos matar esse... Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Isso aqui é chato, tá, mano? Você tá louco Que mó chato da vida Ele não vai estar de boa Vem pra cá É só manter ele aqui embaixo, tá vendo? Ele aqui embaixo Ele vai soltar aquele... Opa! Quase me acertou, hein? Tá ficando brabo, hein? Tá ficando brabinho, tá, cadra? Tá ficando brabo, menino Não fica brabo não, tchê Oxi Tá? Você vai me acertar aqui, né, cadra? Mas cuidado com ele aqui Minha arma que fruta Deixa ele soltar Porque tem chance de vir aquele pequenininho ali, né, cadra? Ó Eita Vou furar esse aqui Cat-boom! Ó lá, 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 lá Agora quando ele for estourar ali, cadra Soltar o negócio Eu tenho que pegar a arma, tá? Vamos pegar mais uma arma aqui É uma mesma, né? Ó, vê os dois aí Eita Por força Vamos lá Eita Tem que tomar cuidado aqui A gente é vida Ele vai ficar... Eita Escarizeira, nossa Eu lembrei isso aqui com a ramba, hein, cadra? Eita É louco Isso aqui com a ramba Era insano, tá? Beleza O boss aqui não... Ele nem relava direito, né, cadra? Pode descer aqui, ó Agora que a Escarizeira já... Também outros 500, né? Eita Morre Eita Dozentos potos Tá Não dropou Não dropou Será que no protocolo... É, vamos ver Vamos continuar aqui Vamos continuar Por enquanto só A mangueira, né? Mas já é alguma coisa nova, né, mano? Já é alguma coisa nova É, mano Só que eu não trouxe a arma branca, tá? É... Sempre que você vem no laboratório É que eu não... Eu vim aqui já pra... Me debala, né, galera? Deixa eu colocar essa habilidade ativa aqui Que provavelmente vai ter alguém Mano, mas o que que faz Dessa habilidade aí, velho? Ela carrega rapidão, tá, cadra? Vou mostrar ela aqui É, o acerto dela no zumbi, tá? Ela... Ela dá um disparo em área, né? Deixa... Deixa eu tentar arrancar minha roupa Mas vamos lá direto lá pro... Necrote Mas acredito que vai ser só... Ih, caramba Tá, eu tô acabando, caramba Acredito que vai ser só no... Protocolo ativado, tá? Que ele vai dropar... Mas é o... O... Carniça É o Carniça M-A7 lá Só tentou nele, só Cuidado, vim da pega Tá? É... Ele só dropa, galera No protocolo ativado Ele é fácil, né? A gente tem um esqueminha ali Utilizando o reanimador Deixa ele bem mais fácil, tá? Beleza Lá, pronto Propagador histórico Foi fim de terminação Com sucesso Agora vamos lá Peraí e pronto Tá Cadê os baús desse local, galera? Tem um aqui, ó, né? Vai ter um aqui dentro Caraca, mano Era pra ter mais baús, tá, galera? Você tá doido? Acho que eu deixei algum pra trás ali Não conseguiu Toma Tirou Desça Aí já era esse Valor da carga Aumentou Tá? Agora vamos ver esse aqui, ó É... Kits Tamo... Tamo... Tamo bem de Kits Né? Ó, aqui já não veio, tá, galera? Aqui já não veio Certo? É... Pode ser que venha Ali naquela parte A gente tem Entra ali também, né? Vamos ver se a gente tem Acesso ao passe Né? Aqui tem o passe Ali que ele libera essas portinhas Não veio o passe, tá, galera? É... Continuidade Atordoar E eu, se eu... Se eu usar... Quando eu saber se tá baixo Se eu usar moedas aqui Pra vir o passe, né, galera? Eu vou conseguir gravar na live hoje O modo econômico, né? Eu também não vou gastar Essas carizeiras aqui não, né, galera? Tá doido? É legal, é legal Mas eu não vou gastar Essas de arma aqui não No laboratório Tá? Eu vou colar a pasta aqui, tá, galera? Beleza? Mas o que é colar a pasta? Que isso? É... Eu vou voltar no tempo Entendeu? Tudo que eu tô fazendo aqui Eu não... Como eu não tô salvando Né, galera? No... Ó, agora acertou um dano Neles todos ali, né? Ó, como eu não tô... O jogo ele só salva O personagem Quando você... É... Opa! Eu acho que de kit aqui Pelo que eu tô vendo Assassino Eu vou ficar com pouco, né? Caraca, assassino Morre, Nazareto Caraca, mano É nove de vida, mano Esse aqui É, mano Caramba Pelo que a gente não consegue Abrir aquela porta Tem que passar Por esses trens aqui Caramba Tô aqui nove... Nove cenourinhas, né? Galera Eita, daí Tive outro assassino Aqui, o negócio Fica complicado Vou fazer um wall trick É que eu tô querendo Já ir... Caraca, outro assassino Não é, mano? Tá falando Tá, tá, tudo bem Ainda bem que não é bombástico Não é, meu Deus? Pelo menos a gente ganha ponto Né, galera? Bombástico A gente não ganha ponto nenhum Ó, vamo lá Que o cara ali me acertar De novo, não É... Vai só de escala, mano Vai só de escala Fico lança, cara Olha onde lança aqui Caraca, museu lança, mano Fico lança, granada Aqui pra explodir Essas bizarras todas É... Não vou nem abrir ali Depois a gente volta pra... Toma Logo explodir Toma Correu não? Não, lá Um tiro só de lança Vai morrendo? Caraca, meu Morreu assassino, doideira Tá, ele enche a vida não Não é que pra... Peraí, peraí Olha lá Ele não... Ele não... Toma Toma Pá Se esconde Ih, caramba Ele me viu, mano Foi? Eu usei uma tocura Foi? Eu usei uma tocura sem querer Galera Se eu usei ele, tá? Tá, vamos continuar ali Ah, tô sem cura Acabou, acabou, acabou Acabou com a meta dessa senhora aqui, ó Aí, perfeito Vamos lá Continuando Continuando Caramba, usei 20 kits Também usei uns Uns ator ali também, né? Tô metendo louco aqui Esses... Esses assassinos Por exemplo, galera Eu poderia ter evitado o ataque deles, né? Mas como eu tô confiante aqui com um monte de armas Né? Aí acontecem essas coisas aí Ele explode aí Vai... Acabou, Terimon Aí, garota Agora corre, corre, corre Tem lança aqui pra caramba Eu dei uns tiros de lança Já foi tudo isso? Toma Eita Pega, solta esse trem Solta, solta, solta Eita, solta, solta Aí, garoto Toma agora, ó Certo Vem um pouquinho mais E toma outra Tá certo Foi os dois Vamos ter aberto Tá, que isso que é isso? Era pra eu ter aberto aquela porta ali, ó Causou 20 danos ainda, hein? Galera Vamos lá Vamos lá De 80 pontos ali Caraca Você já viu o laboratório desse jeito Doce agradável E isso, cara Esse menino é doido, né? E tá se... Se fosse uma live Chegando agora na live Não tá entendendo nada, né? Ele tá... Pega, menino É doido, velho Toma Toma E toma Mano, deixa eu trocar esse lance aqui Ah, não Não tem problema quebrar, não Vou falar pasta Não é quebra Toma aí Toma Eu ia deixar pra... Toma você também Ai, caramba Você não morreu ainda, não, mano Esse assassino Ele é... É casca grossa, né? Já era Já era Não é mais não Vamos colocar esse daqui agora Cenourinha na vida Vamos embora Deixa eu abrir essa caixa aqui Que tá no meio do... Casão... Casão não tá com nada Beleza? Agora vamos lá Vrau 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 Ali, ô bicho besta Olha lá Vrau ali, ó Eita Mais um Pá Não termina não Que tem mais Olha lá, 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 lá Tiro, 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 tiro Oh, eita Agora se morre, galera Eita Então, eita Ui, 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 ui Você fugiu, foi? Ah, 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 ah Toma Cara, o Matheus Deu uma vez que ele deu um mortal Vem, tá? Falei, ui, ui Nesse passo Só que foi, hein, mano Chequeamos no boss Qual aquela música? Do, do, do boss Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Essa lana, dá Que boss Que super Mario, mano Super Mario, velho Pô, mano Que você tá falando, velho Eita, nós Super Mario, velho Super Mario Vai lá, vai lá, vai lá Sai, sai, sai Sai de perto de mim, mano Vai lá destruir a torre, cara Isso Deixa eu colocar logo Essa escarizeira aqui Que eu quero ver ele Ficando de onda comigo, tá? Ele vai rapidinho Atrás dessa torre aí, ó Eita Vai atrás das torres, mano Isso, isso, isso Isso Não, 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 não Esse cara Deram aqui Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Pode falar Nossa Bom, galera Carne Isso aí, né? Ah, o cara Aqui Eu tô gravando Olha o que tá Ah, moleque Ah, matar os boss Tudo agora Tá pegando Galera, não Sério Depois É Eu posso fazer o parte 2 Matando os outros boss Ou na live Eu mato os boss Aí Não tem problema não, né Galera Eita Eu acho que eu tô com a desvantagem ainda Muito boa E é 40% de vida dos boss Nossa Gostei Aí, galera Beleza Eu vou Vou finalizando por aqui Porque se eu descer As caixas eu abri Não mudou nada As caixas lá de baixo, tá? Eu abri as caixas lá Não tem nada não Só subindo Aqui nessas escadas aqui Matando Mostrando aí pra vocês, tá? Então, beleza Era isso que eu queria mostrar Ó, quase fechamos ali Que não matamos todos os zumbis, né? Só passamos pelo corredor Então vou ter acesso aqui também, tá? Vou ter que abastecer lá o reator E fica atento aí aos próximos vídeos, tá, mano? Que o conteúdo Ele é É Se for 20, 30, 40 minutos É de puro tiroteio, mano É É assim mesmo, mano Deixa você assistir até aqui Obrigadão, cara Deixa o seu likezão aí, ó E deixa o seu comentário Assisti aí, Dark Tá passando Passou uma frasezinha lá Pra saber se você tá É É, tamo junto, mano Tô só, velho, sem ir embora Com o like aí, oi Bora com o like, velho Não vou deixar, não É Ah Ih, vai embora com ele, não É nóis, galera Vou colar a paz Sucesso Falou Tchau, tchau 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 Tchau